Oi, meus amores, hoje é sábado, amanhã, domingo, dia 23, vai ser o aniversarinho de Isabelle, mas ela faz dia 26, tá bom? A gente vai comemorar amanhã, porque dia 26 cai no dia de semana, e então eu já comecei a fazer algumas coisas e eu gravei pra vocês, tá bom? Amanhã, que é o dia, eu vou gravar pra vocês, decorando a mesa, arrumando, organizando as coisas, a gente cantando parabéns, aniversarinho dela bem simples, eu espero muito que vocês gostem. Gente, eu vou começar aqui fazendo os preparativos pra adiantar, não ficar nada pra última hora. Eu vou começar enrolando as balinhas de coco, a que eu comprei foi essa daqui da Futrica, ano passado eu comprei dessa também, elas são bem gostosinhas, aí eu comprei do saquinho pequeno, porque como não é muita gente, então, né, não precisava de um saco grande, mas aqui tem muito, muita bala, eu contei, minha próxima tem mais de 30, então esse pacotinho tá ótimo. Aí eu vou intercalar, vou encapar um pouquinho com rosa, um pouco com branco, que eu tô fazendo mais nessas cores, pra, na hora de colocar, fica tudo misturado, fica bem legal. Então agora vamos colocar essas balinhas aqui no saquinho. Tchau. 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 Terminando de enrolar, falta esse instantinho de bala, nem dá pra saber o tanto que deu, né, gente, de causa desses forrazinhos aqui, mas enfim, ó, fiz um pouco rosa, um pouco branco, falta esse tanto aqui de bala, pra me terminar. Gente, eu comprei EVA Peguei um bege e um branco Porque não tinha rosa mais Então eu peguei bege mesmo Porque as cobrinhas não tinham nada a ver Aí eu vou fazer umas caixinhas que eu vi Com EVA, tá bom? E vou colocar a balinha dentro Daí também pedi uma cola quente Caso precisar, que eu tenho aqui, tem pouco, né? Então dá pra garantir Aí eu pedi dois reais de bala pra mim colocar dentro Ó De orgulho Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês Eu fazendo Como ficou, gente Acho que eu vou colar o adesivinho da LOL aqui Eu ia fazer um negocinho por trás do adesivo Mas acho que não, só vou colar o adesivo mesmo É, deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz Eu fiz um pra ver como que ia ficar Eu fiz tipo esse molde aqui, ó Desenhei e recortei Eu coloco aqui no EVA e corto Vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas a primeira coisa é fazer isso Vou colar o adesivo aqui pra ver como que vai ficar Ficou com o adesivo, gente Ficou muito bonitinho Recortei, gente Agora eu vou fazer um círculo Em cada ponta Pra colocar o fitilho, né? E depois cortar essa pontinha Deixar mais redondinho Olha, já fiz os buraquinhos E deixei redondinho Agora eu vou passar o fitilho Eu passo um por fora, um por dentro Por fora, por dentro Aí você coloca o que você quiser Vou colocar Tô colocando bala Ó, três balas Deixa eu pegar de outra cor aqui Tá bem? Ó, gente Passei um por fora Agora tá passando um por dentro Papai, gavra Eu gavra Aí passa o que eu Gavra Eu gavra Gente, eu fiz os quatro Olha como ficou bonitinho Aí eu coloquei mais bala Porque tinha ficado muito pouquinho Coloquei mais umas cinco, seis bala Tá? E quem vai fazer festinha Também pode fazer com uma lembrancinha Colocar pirulito Um monte de coisa, né? Mas só que esse aqui Eu fiz mais mesmo Pra decorar a mesa Né? Como a gente vai fazer simples Aí eu fiz pra decorar a mesa mesmo Mas eu achei que fica muito bonitinho Bom, gente Já organizamos aqui Como vai ficar a mesa Daí eu tirei o quadro Já viramos E agora vamos começar a encher a bexiga Daí vamos começar a encher a bexiga branca primeiro Gente, enquanto eu tava tomando banho O William fez essas flores, ó Com as bexigas Branca e a bolinha rosa Bom, gente Aqui também tem o pão Que o William comprou Eu vou cortar no meio Pra fazer com carne moída Eu vou fazer com carne moída depois, né? Que tá um pouco cedo Na parede a gente vai usar o crepão rosa e branco A gente vai colocar assim, ó Rosa assim e branco no meio O William tá cortando aqui o crepão A gente cortou sete centímetros, ó Pra ficar tudo igual, né? Os tamanhos Aí depois na hora que a gente for colocar aqui na parede Eu gravo pra vocês Ô filha, aniversariante Você vai fazer festinha? Não Eu vou trocar ela depois, gente Quando tiver perto da hora, né? Porque senão ela choveu tudo Vamos de colocar, olha só, gente Que legal que fica É uma decoração simples, né? Barata Agora vamos colocar as bexiga Colocando a última bexiga ali Mas olha como já ficou bonitinho, gente Coloquei ali LOL Coloquei alguns adesivinhos Ficou legal, né? Coloquei o TNT aqui na mesa, gente Daí eu coloquei esses copinhos aqui Com umas balinhas O papel É... Papel toalha Acho que é assim que eu falo, não lembro Aí aqui aquelas Bolsinhas que eu fiz ontem Aqui o vazinho Aí aqui eu tinha arrumado Mas aí a Isabela tá mexendo Depois que chegar as coisas Eu arrumo Aí agora eu vou cortar esse pão Daqui a pouco fazer a carne moída Pra adiantar eu cortei os pães Caso se precisar eu corto mais um restinho Que tem ali, gente Eu vou cortar tudo, né? Porque eu não sei se eu vou usar tudo Enfim É isso aí Tô aqui, ó Fazendo a carne moída Pra colocar no pão Olha como a princesinha tá linda Pra festinha Tá pronta? Tá Coloquei aqui, ó A carne moída nos pãos E a mulher já tá pra vir, gente Ela já mandou foto do bolo Ficou bem lindo Assim, chegar eu mostro pra vocês Gente, como ficou o bolo da Isabelle É 2,6 kg de bolo 620 Aqui tá os brigadeirinhos Aqui tá os salgadinhos E aí tu já tá comendo já Tchau 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 Gente, estamos esperando Eles chegarem Porque já tá tudo pronto Ai, coloquei uma calça Porque tá frio Esfriou Mas é isso Assim que ele chegar Eu vou Depois na hora de cantar parabéns Eu gravo pra vocês Aqui, não sei se eu falei pra vocês Mas o recheio é Ninho com coco Depois eu mostro pra vocês Cortando ele Né, Isa? A Isa já tá desenqueta, gente Porque tá demorando Ela já comeu brigadeiro Já comeu balinha Já comeu salgado A Nath Trouxe o presentinho Pra isso Lindo Abre Isso Deixa eu mais segurar Essa colinha Pra você ver Abre Deixa eu te gravar Você Puxa A blusinha Mostra Mostra a blusinha Já Abre a blusinha Olha a blusinha É o que? Panda? Fala Dá um beijinho Dá um beijinho Você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos De vida Vem Você Nessa data Querida Muita felicidade Muitos anos De vida Vem, Roberto Vem, Roberto Vai, assopra a velhinha Vai lá, assopra a velhinha Assim Mais alto Fica em pé Tá gostosa? Tá gostosa? Pronto? Príncipe 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 E aí Bom meus amores, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Fui bem gostoso do aniversário dela Todo mundo já foi embora E é isso aí Espero muito que vocês tenham gostado Olha que raiz Ô filha, você gostou dessa festinha? Mas é isso gente Tchau e até o próximo vídeo